boa tarde pessoal tudo bem vou fazer esse segundo vídeo aqui da motosserra kawashima plus eu fiz um faz uns seis meses ou até mais quando eu comprei ela na primeira vez eu acho que já foi uns oito meses eu vou fazer mais esse vídeo aqui pra falar pra vocês um pouquinho dela eu tô aqui ó no sítio uma floresta bonita teve uma árvore que caiu aqui já estava podre vou aproveitar pra cortar aqui ela então é a motosserra eu eu não não uso direto ela é o meu uso esporádico quando precisa cortar uma lenha cortar uma árvore que cai né precisa é esse é o uso que eu tenho dela e pra mim a motosserra tá tá ok não não deu nenhum problema grave nela é uma coisa que eu troquei foi a vela então ela tava dando umas falhas para pegar eu troquei eu comprei vinte reais uma vela da steel troquei a vela acabou esse problema então agora ela pega de boa ela tá travando um pouco aqui o botão de liga e desliga tá tá duro pra ó tá sei aqui o que aconteceu é essa motosserra eu paguei aí eu de 600 a 700 reais então assim pelo preço dela eu eu recomendo ela pelo preço porque se você for comprar uma motosserra steel os quais não é uma melhor e profissional você vai pagar no mínimo duas três vezes a mais essa aqui é a kawashima a sábio dela 18 levei para afiar né a correr a corrente dela ficou show de bola vou ligar ela aqui para vocês vamos ver se eu consigo ligar e gravar ao mesmo tempo já liguei já hoje faz umas duas horas que eu usei ela então aqui é o afogador dela primeira vez você puxa ela deixa eu ver se tá ligado agora vou para ser as tardes e você não tem muito tempo já sei o que está ligado para ser um carro estiver com o carro que está indo para ser uma camada e para ser um carro que está ligado e para ser um carro que está ligado É, eu não sei se eu vou conseguir gravar aqui o corte, eu vou tentar posicionar o celular aqui pra gravar pra vocês, só um pouquinho. É, eu não vou conseguir aqui, eu tô sozinho aqui, eu vou conseguir gravar o corte. Eu vou dar um pause aqui, vou cortar ali, e daí eu encerro o vídeo com vocês, beleza? Tá aí pessoal, cortei aqui, lembrando que a minha Kawashima é de 54, é a KCS 550P, é 54 cilindrada. Então, cortou aqui a madeira, ela corta aí, tranquilo. Não é pra uso profissional, mas pra, pro sítio aí, pra usar de vez em quando, ela quebra um galho sim, beleza? Valeu pessoal, até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.